Está no ar, Jornal da Câmara. Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara, com a apresentação de Priscila Radighieri. E Lincoln Salazar. Os trabalhos técnicos são de Marcos Rosa e Bruno Gregório. A produção é de Amanda Mendes. Confira os destaques desta edição. Publicada a lei que dispõe sobre normas de execução do transporte escolar gratuito no município. Projeto que permite o transporte de animais nos ônibus do transporte coletivo é aprovado em definitivo. Dia das Mães é celebrado em sessão solene da Câmara de Sorocaba. Confira ainda os destaques da trigésima sessão ordinária. E a entrevista com o presidente do Legislativo, vereador Cláudio Sorocaba. E foi publicada a lei nº 12.798, de 12 de maio de 2023, de autoria do vereador João Donizete Silvestre, do PSDB. Essa lei dispõe sobre as normas de execução do transporte escolar gratuito no município. Entre as mudanças previstas está a inclusão de vans para a prestação do serviço, como explica o autor. Na verdade, existe uma legislação federal que obriga os municípios a darem atendimento de transporte, de acesso às crianças no ensino fundamental, básico, que vai da pré-escola até o ensino secundário, para os alunos, caso não haja escola próxima. Então, não havendo escola próxima, acima de dois quilômetros, então existe um disciplinamento onde obriga o Estado, no seu conjunto em nível municipal, estadual e federal, a dar esse transporte gratuito. No caso dos municípios, Sorocaba dá esse atendimento através de crianças que estão a uma distância acima de dois quilômetros. Nós aprovamos uma legislação no final do ano passado que diminui a distância de dois quilômetros para um quilômetro e meio, mas ele criou normas de como funciona o transporte municipal gratuito de estudantes do ensino básico em cima da legislação federal. E agora nós estamos complementando a lei porque a lei fala de alguns modais, como, por exemplo, fornecimento de passe gratuito para que as crianças possam se movimentar através do sistema de transporte coletivo da cidade. O outro é, fala da contratação de serviços de transporte de ônibus e micro-ônibus, que hoje já acontece também. E agora nós estamos criando um outro parágrafo que abre para que também as vans, através da pessoa física, possa, através de um disciplinamento que existe, participar também do serviço de transporte de estudante mais especificamente, porque a van é um tipo de transporte que tem um número menor e é mais específico para dentro da cidade. Então, seria pelo menos esses três tipos de modais ou formas de transporte para atender as crianças aqui da nossa cidade. Então, inclui, no caso, as vans agora, mas se mantém aquilo que nós já aprovamos, que passou de 1.500, passou de 2.000 metros para 2 quilômetros para 1.500. A lei prevê ainda que poderá ser fornecido passe social aos pais ou responsáveis pelos alunos menores de 12 anos. Os requisitos e a forma para o credenciamento de condutores e demais características do edital serão objetos de regulamentação por meio de decreto. E foi aprovado em definitivo, na última sessão ordinária, o projeto de lei substitutivo de autoria do vereador Fábio Simoa, do Republicanos, que garante ao usuário do transporte coletivo urbano de Sorocaba o direito de transportar animais domésticos nos ônibus. Segundo a nova lei, animais que apresentem ferocidade ou peçonha devem ser transportados em caixas apropriadas. Eventuais cobranças tarifárias adicionais pelo transporte do animal não se aplicam aos animais de assistência, como cão-guia para cegos. Ainda de acordo com a legislação, a quantidade de animais a ser transportada a bordo de cada ônibus poderá ser limitada por meio de regulamentação. Os fornecedores do Serviço de Transporte Público de Passageiros deverão garantir o que prevê a norma e divulgá-la através de cartazes. Caberá ao Executivo regulamentar a nova lei que entrará em vigor em 60 dias após a sua publicação. E o Dia das Mães foi celebrado em sessão solene realizada na noite da última sexta-feira, por iniciativa conjunta dos vereadores Dilan Dantas do PSC, Luiz Santos do Republicanos e o vereador Aite do PRTB. Durante a solenidade, que contou com a participação da primeira-dama, Cirlange Maganhato, os vereadores homenagearam diversas mães com votos de congratulações. A sessão solene também contou com apresentações musicais do coral dos Valorosos, composto por crianças. Confira agora algumas das imagens dessa sessão solene. Vou brilhar com a luz da escuridão Minha chama ilumina o coração E é fácil entender Que mais brilho eu vou ter Quando o sol da luz brilhar em mim Um gesto de doçura vai abençoar alguém Uma palavra amiga transforma o mal em bem Estão se conhecemos como o Cristo Espalha o seu amor E um ao mundo melhor Teremos pra viver Vou brilhar como a luz da escuridão Minha chama ilumina o coração E é fácil entender que mais brilho eu vou ter Quando sua luz brilhar em mim E essa sessão solene foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Se você quiser assistir na íntegra, é só acessar as redes sociais do Legislativo E nós estamos recebendo hoje aqui no Jornal da Câmara O presidente do Legislativo Municipal, o vereador Cláudio Sorocaba do PL Seja bem-vindo, presidente Bom dia, Linco Bom dia a todos que estão nos acompanhando É um prazer novamente estar aqui com vocês A gente gostaria de estar sempre, mas eu corro do dia a dia Bom dia a todos os funcionários que estão nos acompanhando pelos seus gabinetes Que Deus abençoe e possa dar um dia de muito trabalho para nós e de frutivo Para nós todos Amém, obrigado presidente por aceitar o nosso convite Para participar mais dessa edição aqui do Jornal da Câmara E vamos começar falando sobre o lançamento das obras de duplicação da Avenida 3 de Março Que o senhor acompanhou nesse final de semana Uma obra guardada há décadas pelos moradores É, ali já faz mais de 40 anos praticamente Que o pessoal espera essa obra No sábado foi dado o início, o pontapé inicial das obras Tinha vários vereadores lá, o prefeito E se Deus quiser vai ser uma obra muito grande Uma obra praticamente de 18 meses aí Mas o empresário que trabalha representando a empresa Falou que vai fazer tudo possível para poder ver se encurta um pouco esse prazo Porque é uma obra muito importante para aquela região ali O que vai valorizar o entorno da via e mais o próprio bairro da Aparecidinha O Aparecidinha, graças a Deus, tem recebido vários recursos Aquela parte da entrada aqui, eles questionavam muito Que você entra pela Castelinho Foi feito já logo no início do mandato do prefeito Manga Já foi feito um recapiamento em cima daquele parelepípto Semáforo foi colocado ali O posto de saúde atende 24 horas também O mini terminal O mini terminal Então é uma região que muitas vezes É que o Manga sempre fala Que quando ele começou a ir lá o pessoal falava Aqui só tem duas datas que os políticos procuram a Aparecidinha Data de eleição e a data da festa da santa Então essas duas datas aí E aí agora o prefeito levando esses investimentos para lá Isso é muito importante Para valorizar também aquele Um dos bairros mais antigos da cidade que tem Mas infelizmente ficava abandonado pelo poder público Presidente, e falando um pouco dessas obras Que a comunidade há muito tempo pede Desde a nossa entrevista para cá A região ali do Vanelville foi bastante atendida E uma das obras que o senhor inclusive participou do lançamento Foi um pedido do senhor A base da GCM no Vanelville Que já iniciou a construção Gostaria que o senhor falasse um pouco desse pedido da comunidade Da importância Ali nós sofrimos os comerciantes, os moradores daquela região Por falta de segurança Eu lá atrás quando eu era presidente da Associação de Moradores Lá isso no ano de 2000, 99, 2000 Eu consegui junto com o governo do estado E com o comando aqui da polícia militar Nós levamos a primeira companhia para o bairro Júlio Mesquita Filho Então só o entra e sai de viaturas daquela região Já dá uma sensação de segurança Mas infelizmente em 2016 Quando eu saí candidato a vice-prefeito do meu amigo João Leandro E aí nós perdemos a eleição para o prefeito E aí eu fiquei de fora esses quatro anos Infelizmente naquele período Eles acabaram tirando a primeira companhia Não tinha ninguém para lutar E aí sem força, porque sem mandato Você perde, eu brinco Você perde a tinta da caneta Né Priscila? Então, e agora Logo no começo Quando a gente começou a fazer a campanha naquela região Uma das grandes demandas E eu levei para o prefeito Falei, prefeito Nós temos que trazer para cá Nós sabemos que a polícia militar É um assunto que é o estado que tem que reger Mas a guarda municipal, o prefeito tem essa autonomia E conversamos com ele Graças a Deus Foi dado agora o início das obras lá Da implantação da base da guarda municipal lá Com o canil e outros atrativos Que vai estar dando uma segurança a mais A população lá está feliz A gente quando conversa com a população E fala sobre a guarda municipal lá Eles aplaudem a ação que foi feita do governo municipal Ele é uma região estratégica, né? Muito importante ali É, ali nós estamos ali num cruzamento De duas avenidas muito importantes Que é a avenida Elias Maluf Que dá continuação praticamente da Santa Cruz E a Paulo Emanuel também Que pega aqui no começo da cidade A General Osório Você corta direto e vai sair lá em cima Praticamente na Raposo Tavares Se você pegar ali por dentro Então é uma via também bem centralizada Que vai atender também os quatro cantos da cidade Engraçado, né Priscila? Porque assim, a gente fala Que a comunidade lá do Vanelville Ela esperou bastante tempo Só que agora também ela recebeu essa base Não é uma base como a gente estava acostumado Que era aquele postinho lá Que ficava dois guardas Essa vai ter o centro do canil Então vai ter a unidade do canil municipal Vai ter o centro de formação de guardas municipais E a inspetoria de operações especiais da guarda civil Foi o pacote completo É o pacote completo É o pacote completo É o que eu falo Aí só o entra e sai dessas viaturas O pessoal chegando, né Pra fazer O governo já está abrindo também um concurso Pra mais guardas municipais Olha ali Muito importante Vai dar ali uma sensação de segurança Muito boa pra população Eu estava conversando com o síndico Não vou falar o nome do prédio ali E a gente sabe que naquela região Tem ainda o tráfico de drogas Na cidade toda Mas ali Ele falou Bem próximo ali agora Ele falou Quero ver o pessoal Está fazendo como diz o Caipira Fazendo aviãozinho ali Do lado da GCM É, muito importante Presidente Ainda falando ali do Vanelville Como o Lincoln falou Foi uma região bastante atendida recentemente E o senhor tem acompanhado também Outras obras lá Iniciadas pela prefeitura Como a revitalização Da Praça Antônia dos Reis Oliveira O senhor esteve lá também Exatamente Uma revitalização Uma praça Também a população Ali naquela região Graças a Deus Nós estamos tendo várias obras ali No próprio Vanel também Ali do lado do Milano Está construindo uma creche Uma escola Que agora o padrão É escola e creche junto Está construindo também Está bem adiantado A parte da fundação dessa obra Também Nós temos ali No Júlio de Mesquita Filho Também Mais uma outra Pacote desse Com a escola E vai ser construído Mais uma escola Também no Piazza de Roma Então aquela região Está recebendo No Parque Esmeralda Foi dado início Há uns 15 dias atrás também Eu não podia Porque eu tinha outro compromisso O pontapé inicial Já estamos Trabalhando Duas praças Uma leva o nome Do nosso amigo E vereador França O pai dele Foi colocado o nome Dessa praça Quase do lado Da casa Da mãe dele Então na parte de cima Outra ali No centro do bairro Parque Esmeralda Então as obras Vêm acontecendo Naquela região Graças a Deus Pelo trabalho Que a gente estamos Sempre cobrando Do prefeito Eu sempre falo Nós somos vereadores Da cidade toda Mas a gente tem Uma atenção especial Para aquela região Que é a região Que a gente mora E a gente nasceu Politicamente E isso que duas Das mais impactantes O presidente Nem falou Que uma delas O terminal do BRT Que foi uma conquista Do senhor Em Brasília É tanta coisa Que tu não está esquecendo Já em Zé E a outra O viaduto O terceiro viaduto Dessa gestão Do prefeito Manga E importantíssima A obra viária Também ali na Zona Oeste Exatamente Ali na Mero Figueiredo Que foi aquela Avenida principal Pegando aí Igual eu falei Você pega A general Zona Aqui A parte de baixo Ela subia Para o Dentro do Vanel E agora Ela vai levar O riozinho Itanguá Ali naquele Corre Itanguá Ela já chegou Até o Américo Figueiredo Está construindo Um viaduto ali Muito importante Para nós Que frequenta ali Trafega ali Pela Américo Figueiredo E essa via Vai sair lá Na Luiz Mendes De Almeida E temos outra Também Essa eu acho Que até o final Do mês Acho que deve Já assinar O contrato De execução De obra Que é Aquela passagem Também Ali não sei se eu chamo de viaduto Ou de ponte Porque é ali Do Jardim Torino Ali né Porque tem Aquela ligação Aquela ligação Entre o Torino E o Vanelville Também se Deus quiser Por esses dias Vai dar início Também Então são muitas obras Naquela região Graças a Deus E o objetivo É a gente continuar Trabalhando Porque a cidade precisa Nós ficamos ali Nós ficamos ali Praticamente Quatro Cinco anos Parado Ou mais um pouco Ainda no governo Panuso Foi um ano Muito difícil Então não foi feito O que também Está numa licitação Também O Júlio de Mesquita Ele tem Quarenta e três ruas E quarenta e duas Foi assaltada Logo no início Que nós conseguimos Lá atrás Mas infelizmente Sobrou uma rua Que é a Avenida Domingos Vieira Martins Que pega ali Naquela feirinha Do sábado E sai lá embaixo Na rua 24 Que é a ligação Do Vanelville Cinco Então se Deus quiser Logo logo também Vai dar início A obra E Priscila Outro Esse ponto Do BRT Que é importantíssimo Porque esse viaduto Ele interliga ali Uma linha do BRT Porque no projeto Original Que foi aprovado Na gestão passada O presidente sempre fala Isso né Não estava previsto O BRT Indo para a Zona Oeste Ali Para o coração Da Zona Oeste Ele passaria Só pela General Carneiro Indo até o Tatiana Aí foi o presidente Junto com o prefeito O presidente Foi lá e falou Dá A gente tem que colocar Ali no Júlio de Mesquita E está saindo Esse terminal Né presidente Eu falo aqui Nós quando nós chegamos Ali em 92 No julho Finalzinho De 91 para 92 Os piores ônibus Que tinha na cidade Era mandado para lá Porque é um bairro Que não tinha pavimentação Não tinha iluminação Não tinha nada Então dia de chuva Era aquele barrão danado E aí o pessoal Não colocava ônibus novos lá Porque dava até dó De colocar Porque era muito precário O ônibus entrava E já voltava Tudo lameado Sujo de pó E aí eu até no dia Do ponto da perna Eu brinquei Nós éramos os piores E hoje graças a Deus Vamos ter um dos melhores Ônibus com ar-condicionado Ai-fi Tudo ali E um terminal Naquela região Para atender O nosso querido Júlio de Mesquita Filho Não só o Júlio Mas a região Oeste da cidade Maravilha Merecido mesmo Presidente O senhor começou A divulgar Nas suas redes sociais Vagas de emprego Inclusive para os jovens Uma prestação de serviço Importante Para a comunidade Isso é muito importante Eu já tenho Desde o começo Do meu mandato Nós colocamos Através Manda Através do WhatsApp Do nosso cadastro Do nosso gabinete As vagas que aparecem Na cidade A gente Temos esse costume De encaminhar Para essas pessoas Porque muitas pessoas Eu não sei onde procurar E muitas vezes Não tem nem o dinheiro Para poder ir até a cidade Procurar E nós temos esse costume No nosso gabinete E agora nós fizemos Uma parceria Com uma empresa Também da cidade Que faz curso De treinamento Para os seus Jovens Então muitas vezes A empresa precisa Aqui na Câmara Precisa de 5 funcionários Aí ele faz Essa parceria Junto com Essa empresa E aí ele contrata O jovem O jovem já começa A trabalhar Ele trabalha 3 dias Na empresa E um dia Ele vai fazer o curso lá Só que ele já começa A ganhar já Então veja só Essa empresa De parceria Ela já praticamente Dá o jovem Com o curso completo Naquela área Que a empresa precisa Isso é muito importante E eu conversando Com ele Ele falou Que olha Muitas vezes Falta Pessoas Para poder Falta o jovem Para poder colocar Mas muitas vezes Porque não tem Esse conhecimento Aonde procurar E porque também Tem muitas empresas Picareta Que falam Você tem que pagar curso Para depois Arrumar emprego Ele não arruma nada Ele vende o curso Meia boca E depois não arruma o emprego Essa é diferente Por isso que eu Acabei abraçando Porque eu falei Não posso fazer uma parceria Com uma coisa Que não é correta Essa não O jovem já começa A trabalhar Aí ele trabalha Acho que 3 dias por semana E 2 ele faz curso Na empresa Mas ele já começa A receber Desde o primeiro dia De trabalho Isso é muito importante Para os nossos jovens Da nossa cidade É algo que É algo que a gente Vem recebendo Essa demanda Porque Sorocaba Tem crescido muito Mas parece que Às vezes falta Esse encaixe Aparece a vaga Mas o profissional Acaba não indo E ainda mais O jovem Que a gente sabe Que sofre Com essa falta De experiência A questão do primeiro emprego Sempre foi dramático Difícil Então nós Do poder público Nós temos A obrigação De estar auxiliando Deixando essa vaga Mais próxima Para ele Porque ali fica mais fácil Tendo esse conhecimento A nossa rede Tem uma boa demanda Do pessoal Que entra na nossa rede Vamos ajudar Porque não usar A nossa página Para ajudar Esse jovem Que está precisando Não são jovens As outras pessoas Também que precisam De emprego Podem entrar lá Que vai ter um link Na nossa página Que vai cair direto Na vaga de empregos Pesquisar Cláudio Sorocaba Já acha lá Nas redes sociais Fica fácil Agora Priscila Tem um outro assunto Aqui Não está na nossa pauta A gente vai pegar O presidente Surpresa aqui Mas foi um assunto Que foi anunciado Ontem Pelo prefeito Rodrigo Manga E se a gente sabe Que o presidente Cláudio Tem esse carinho Todo pela Zona Oeste Mas tem um assunto Que o presidente Cláudio Fala com o coração É a questão É a questão da habitação E ontem A prefeitura De Sorocaba Anunciou Aquilo que a gente Aprovou lá atrás O projeto Casa Nova Sorocaba E a prefeitura Anunciou ontem Agora no comecinho De junho O início Da construção Dos primeiros prédios Que vão ser ali No Jardim Tropical Essa é uma luta Mesmo É o quintal Da nossa casa Então Aquela região Uma região Está crescendo muito Mas tem esse espaço Ali Um local Muito bem localizado Do lado De vários condomínios De alto padrão Ali vai ser construído Esse conjunto Da minha casa Casa Nova Sorocaba Porque o pessoal Acaba mudando Casa Nova Sorocaba Que esse é um projeto Municipal Então É uma parceria Que o prefeito Está fazendo Com as empresas Ele entra com o terreno E o pessoal Entra com a construção E uma parte Desses imóveis É destinada Às pessoas Que mais precisam Eu fico muito feliz Porque eu falo Que eu que pagava Aluguel lá atrás Desde quando eu vim No Paraná E depois Quando eu fui sorteado Isso em 90 Final de 91 Aqui na prefeitura Eu vim até Acho que no quarto andar Se eu não me engano Governo Panuzio E a gente conseguiu Primeiro Panuzio Primeiro mandato dele A gente ficou muito feliz Parece que você Tira um peso na costa Quando você tem O seu cantinho Porque Quando você paga Aluguel Se eu perder o emprego Como que fica Ali você vai pagar Uma taxinha bem baixa Porque é uma taxa baixa E você sabe Que ali você está pagando Por um negócio que é seu Então amanhã Depois Se eu ir embora daqui Pelo menos A minha família Vai ter um cantinho Para morar Então é uma alegria Muito grande Eu fico muito feliz De o prefeito Isso já era para ter saído antes Mas é tudo muito burocrático Porque agora Faz um mês e pouco Que saiu A escritura definitiva Porque a prefeitura Tem que passar Para a empresa Para a empresa E o cartório Acho que devolveu Esse documento Acho que faz um mês e pouquinho Então porque a caixa Não faz financiamento Se o imóvel Não tiver no nome da empresa Porque ela tem que dar Todas aquelas garantias Para poder a construção Mas graças a Deus Isso já passou E agora se Deus quiser Logo a gente vai estar Fazendo uma visita No início das obras A vida Grande conquista E isso né Priscila Que a gente fala Dessa O presidente sempre fala assim O legislativo Ele fiscaliza O executivo Tem essa Essa obrigação legal Mas não pode Travar a cidade O legislativo Tem que ser parceiro De Sorocaba E o presidente Cláudio Esse Casa Nova Sorocaba Foi votado em 2021 O presidente fala Dessa burocracia E essas obras Viárias todas Também foram votadas Em 8 de janeiro De 2021 Se não fossem Aquelas extraordinárias Presidente Colocar para votar rápido Eu já não tinha Obra nenhuma Exatamente E se você Falando em obras Nós estávamos lá Nessa grande festa No sábado lá Essa obra foi Do governo Vitor Lipe Ainda que foi Projetada Foi projetada A aprovação Acho que se não me engano Não sei se foi do Panuso Foi no finalzinho Do E esse dinheiro Praticamente estava se perdido Aí nós criamos Em sessão extraordinária Aqui Aprovamos o CAD Que é um setor Da prefeitura Que tem funcionários Especializados Que foram atrás Buscar E recuperaram Até o ano passado Já teria sido Mais de 40 milhões Só essa obra É 45 Que recuperou O dinheiro estava E ia embora Porque pessoal Você não faz o projeto Não manda O dinheiro fica parado Mas uma hora Ele vai para outro canto Então conseguimos aí Então a gente fica muito feliz E todas essas outras obras Nas 8 de janeiro Nós aprovamos um projeto Eu brinco que Nós tomamos posse Aqui 1 de janeiro Na parte da manhã Às 10 horas Meio dia e pouco Uma hora Eu estava sentado Na mesa do prefeito Junto com ele Discutindo os projetos E aí nós já marcamos No dia 1 Eu falei Pode deixar No dia 2 Não sei que dia Caiu o final do ano No próximo dia Eu já convoquei Uma extraordinária E no dia 8 Nós fizemos a sessão Para poder aprovar Veja só Quanto tempo faz Com uma burocracia Muitas vezes A população E a parte Da oposição A oposição até sabe Que é burocrático Mas eles ficam em cima Batendo Para poder arrumar Assunto Mas a gente sabe Que é muito difícil Mas agora Com esse boom Agora de obras Que vai sair Na cidade Só vai crescer mais ainda Isso aí Maravilha A gente vai chegando Ao final já da entrevista Que já está chegando O horário da sessão ordinária A gente precisa Liberar o presidente Presidente Muito obrigada Pela sua participação Suas considerações finais Para quem nos acompanha Eu que agradeço Eu que agradeço Que Deus abençoe Que Deus abençoe O trabalho de vocês E para mim é uma honra Estar sempre aqui O Linco Que está sempre Com a gente A gente fica muito feliz De poder estar passando E gostaria de vir mais vezes Mas infelizmente A vida do presidente É meio corrida Nós temos aqui a presidência Mais de 200 funcionários Para cuidar Os 19 vereadores Tem meu gabinete Também Tem meu escritório No julho Também Então é meio corrido Mas graças a Deus A gente tem também Periodicamente As reuniões com o prefeito Então mas graças a Deus A gente estamos indo Estamos trabalhando E a hora que precisar Estarei à disposição de vocês Para que nós possamos sim Estar levando ao munícipe A comunidade Aos nossos Eu gostaria também Eu ia fazer aqui Um comunicado Muito importante Também que eu ia deixando Vocês não perguntaram Acho que vocês não sabiam Olha vocês aqui Funcionários da casa Eu ia fazer um comunicado No final de semana E acabou passando Mas eu vou falar Hoje aqui Em primeira mão Opa Vamos lá Nós assinamos A semana passada Um aumento No Vale Refeição E no Vale Alimentação 200 reais Cada vale Então vocês vão ter Um aumento aí De 400 reais A partir agora Do próximo Que vocês receberem Já vai estar Esse aumento Então 400 reais A mais No Vale de vocês 200 e 200 Que é dois valinhas Que tem né Dois cartão Então 200 cada um Então agora Se eu não me engano Não sei se é dia primeiro Que vira A data certa Eu não sei Porque não cai pra mim Esse é o azar Que eu tenho Os vereadores Até pro conhecimento Da população E do funcionário Os vereadores Não tem esse vale A lei não permite Mas tudo bem Nós estamos aqui Pra trabalhar Pelo povo Mas eu fico feliz Quando a gente pode Tá aí Adequando O salário Do servidor Pela infração Que teve E mais esse aumento Agora no Vale De 200 reais Cada um Para que você possa Usufruir com a sua família É isso aí Ótima notícia Ótima notícia Pro servidor Presidente Que tem atuado Na valorização Dos servidores públicos Feito bastante Tanto dos servidores Aqui do Legislativo Quanto também Apoiado As ações Do Executivo As negociações Com o sindicato Para os servidores Do Executivo Também Então Um trabalho Que vem rendendo frutos Não é Priscila Maravilha Muito obrigada Mais uma vez Eu que agradeço Obrigado Nós conversamos Com o presidente Claudio Sorocaba Do Legislativo Sorocabano Voltamos a seguir Com mais destaques Do Jornal da Câmara E aí De que o trânsito é feito. Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. Pessoas como você. Que dirigem algo que exige muito mais responsabilidade que um veículo. A vida. E que sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Por isso, seja consciente e evite os acidentes. O que há de mais importante no trânsito somos nós. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. E terá início em instantes a trigésima sessão ordinária. Programa Rede Pet Solidário, atendimento prioritário no PATH para mulheres vítimas de violência. E campanha Agosto Verde sobre a primeira infância são alguns dos temas em pauta. Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba como patrimônio material da cidade. E galerias técnicas subterrâneas para fornecimento de energia elétrica e telecomunicações em condomínios são outros temas da ordem do dia. Revogação de título de cidadania, alteração no Código de Ética e modificação na entrega da medalha Rui Barbosa completam a pauta. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigado por sua audiência. Estaremos de volta na próxima quinta-feira, a partir das 8h20, antes da sessão ordinária. Acompanhe o Jornal da Câmara pela Rádio Câmara, TV Câmara e mídias sociais do Legislativo. Até a próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto